A partir de hoje começa a limpar o seu fogão com amido de milho, uma diarista que me passou essa dica sensacional E você não vai acreditar com o resultado É fácil, é rápido e vale a pena assistir até o final Seguinte pessoal, então para nós começar a fazer a limpeza do nosso fogão Vamos tirar aí essas bocas Para nós ter acesso a sujeirinhas que fica debaixo delas também Então pessoal, como já tem uma colher de amido de milho no fogão, vamos colocar mais uma Beleza? E se você gosta de dica, já vai pensando em qual notinha de 0 a 10 que você vai dar para o final do nosso vídeo Depois que você jogar mais uma colher de amido de milho, vamos precisar de detergente, o meu é de maçã Vamos colocar aí duas colheres desse detergente de maçã É muito simples, você vai se surpreender com o resultado Pessoal, seu fogão que estava sem brilho, manchado, você vai ver que ele vai ficar parecendo novo Agora vamos precisar de vinagre e de álcool, beleza? Vamos precisar colocar aí duas colheres de sopa de vinagre e de álcool também É ele que vai ajudar na limpeza do fogão e tirar as manchas aí do fogão também, beleza? Ele aí é um produto que lidera aí nas dicas de casa por sua eficiência Agora com a bucha, você vai pegar aí e espalhar aí a sua mistura Ela vai formar tipo uma pastinha, é isso que nós precisamos Então em todos os cantos, você espalha aí sem pressa essa misturinha Que vai te auxiliar na limpeza, na remoção das manchas E vai dar um brilho sensacional para o seu fogão Depois que você deixar a misturinha bem espalhada e dessa maneira Você vai deixar descansar aí por aproximadamente 5 minutos Isso mesmo, 5 minutos você vai deixar aí em repouso Para que ela venha a agir aí, tá bom? Depois passando 5 minutos, você vai vir agora esfregando aqueles locais manchados Aqueles locais sul Aqueles locais sem brilho, beleza? Depois você vai vir com um pano úmido e começar a tirar essa mistura Já que estou vendo um resultado sem estar limpo, hein? Agora pessoal, com um pano úmido, você vai começar a fazer a limpeza aí Tirando aí essa misturinha de cima do fogão Eu comecei tirando essa misturinha com papel toalha Para tirar o excesso, para mim depois vir com um pano úmido Já deu para ver a diferença, hein gente? Deu para ver o brilho diferente aí do fogão Para me te conhecer melhor, deixe nos comentários De qual cidade você está assistindo essa dica Porque eu vou mandar um grande abraço para vocês Pessoal, e olha que brilho incrível Meu fogão parece novo Depois dessa dica maravilhosa que uma diarista me ensinou Vai ficando mais um vídeo aqui na Economia no Lar Até o próximo vídeo, pessoal Tchau!